Música As obras do Museu da Imagem e do Som estão quase finalizadas. O espaço vai ampliar a proposta de preservação e identificação da cultura local. Sobre a previsão de entrega dessa obra, vamos conversar a partir de agora com o vereador licenciado de Teresina, e secretário municipal de Economia Solidária, Ricardo Bandeira. Secretário, um bom dia para o senhor, secretário. Bom dia, Bartolomeu, bom dia, Teresina. Estou muito feliz por estar aqui. Bom dia, Alessandra. Muito obrigado pelo convite de estar aqui hoje, nessa manhã. Ok, então, nós agradecemos a sua presença aqui, secretário Ricardo Bandeira. No tocante aí ao Museu da Imagem e do Som, qual é a previsão de entrega, então, desta? Bartolomeu, essa obra é um grande presente que Teresina está ganhando. É um presente do prefeito Firmino Filho. E ali onde funcionava a Câmara Municipal de Teresina, está sendo feita uma reforma. E ao lado, sendo construído um prédio de cinco pisos. Então, a ideia é trazer um museu de imagem e som em uma pinacoteca. Isso vai valorizar e resgatar a memória da nossa gente, do nosso povo. Na parte de som, vai ter muita coisa sobre o som. Laboratório, resgatar desde o disco vinil até a atualidade. A parte de imagem, vamos colocar a exposição de fotografia dos grandes fotógrafos do Piauí, exposição de cinema. E naquele prédio nós vamos ter outras coisas. Nós vamos ter a pinacoteca também, onde vai ser feita a exposição dos quadros dos nossos artistas. E esses quadros podem ser exposição temporária ou exposição permanente. Inclusive, podem até ser comercializadas as obras. Lá também nós vamos ter um cinema, um vídeo-cinema. Vamos ter uma mídia-teca, uma pinacoteca. Tem espaço para cafezinho, para lojinhas de artesanato. Nós vamos ter um restaurante, um salão de eventos. Como vocês podem observar, a bela imagem aí desse museu vai ser um grande presente para a nossa cidade, para o nosso estado. E tudo está sendo feito com bastante esmero. A gente viu ali a imagem anterior. Ali é o espaço de auditório, né? Sim, vai ter o auditório, vai ter espaço para a Teresina, para os estudantes, para os professores, para a sociedade de um modo geral participar, interagir, coletar informações e vivenciar isso que nós temos de bonito da nossa gente. Inclusive, ali vai fazer parte também do corredor cultural da nossa cidade. Então, como vocês podem observar a imagem aí, é um projeto do Júlio Medeiros, um projeto belíssimo e está sendo acompanhado pela prefeitura e pela secretaria. Júlio Medeiros, que aliás tem ligação muito forte com a arte, inclusive tem uma galeria. Então, está em boas mãos nesse sentido. Estamos bem acompanhados. Agora, este prédio, para os mais novos, foi a sede da Câmara Municipal de Teresina, depois ficou desativado. É uma área nobre de Teresina, inclusive tem a intenção, o prefeito Firmino Filho tem a intenção de revitalizar o centro. Essa revitalização teve início aí na gestão dos prefeitos Silvio Mendes. E com esta obra belíssima aí, faz parte desse contexto todo, secretário? Sim, inclusive a Rua Climatizada, como vocês podem observar à esquerda do vídeo, da TV, ela também vai ser modificada, vai ficar um projeto bonito, belíssimo para a nossa Teresina. Tem uma homenagem aí ao idealizador, olha lá, do lado esquerdo aí da televisão, da Rua Climatizada, que foi idealizada então pelo então governador Alberto Silva. Estava um pouco desativado, mas vai fazer parte também desse contexto. Fazer parte. Que imagem bonita, né? Muito bonita. Que dá orgulho para o centro de Teresina, Alexandre. Verdade, verdade, Bartolomeu. Aí a orgulho da imagem do som. Essa obra está orçada em quanto? Ela está orçada em 5 milhões e 600 mil reais aproximadamente. 5 milhões e 568. Quer dizer, um grande investimento merece realmente uma grande obra. É uma parceria da Prefeitura de Teresina com 60% desse valor e 40% do governo do Estado. Do governo do Estado. Agora, no tocante, a entrega. Tem alguma previsão, doutor? Essa obra iniciou em setembro de 2016 e tem a previsão de entrega de 270 dias. Nós acreditamos que seja entregue o mais rápido possível para a gente poder usufruir dessa beleza e dessa disponibilidade de valorização da nossa gente. Museu da imagem e do som. Ok, então. Vamos falar um pouquinho de outras ações aqui dentro da pasta, que é uma pasta que tem forte atuação. Tem aí o polo cerâmico, tem as lavanderias. O artesanato é muito forte, gente. O artesanato, centro de produção. O que é que você gostaria de destacar, então, secretário? O Bartolomeu está com 60 dias, 62 dias, que eu assumi a Secretaria de Economia Solidária. E de lá para cá nós temos organizado a secretaria, temos criado rotinas em todas as gerências, temos feito uma administração compartilhada com todos os gerentes. Toda segunda-feira nós nos reunimos para nós verificar o que foi executado na semana anterior e traçar os planos para a semana seguinte. Então, é uma administração inovadora, né? Nós estamos fazendo. E lá nós estamos administrando mais de 25 pontos. Terezinha, né? É o polo cerâmico do Putinho Velho ali, com belas peças que não deixa a desejar para o mundo inteiro. Nós podemos exportar, porque estão peças bonitas, muito bem feitas. Tem a parte de arte santeira também, que faz parte da nossa administração, que também tem exposição na Europa de peças dos nossos artistas aqui do Piauí. E temos a parte de lavanderia, que são oito lavanderias, que inclusive nós temos lavanderia que ganhou prêmios aqui na Nive Brasil, como uma grande lavanderia de inclusão social. Hoje são mais de 150 mulheres, mães de famílias, que trabalham nessas lavanderias, com alta qualidade. É bom destacar isso aí, com preço bem mais barato e com alta qualidade. E temos também o 16 centro de produção, onde as pessoas nos bairros produzem e comercializam as suas peças. Nós temos hoje muitos pontos importantes, como biojoias, a tecelagem, a fabricação de bolsas, bordado, bonecas. Tudo que você imaginar, a economia solidária está incluindo as pessoas que trabalham com toda essa questão do artesanato. E pudemos destacar que agora nós estamos fazendo a identificação nos bairros das pessoas que produzem alguma coisa. Produzem um doce caseiro, um bolo, biscoito ou uma peça de artesanato. Nós estamos buscando essas pessoas para vir até a secretaria e nós fazermos, juntar o grupo, ou através do associativismo, ou através do cooperativismo, ou até mesmo o grupo informal. E fomentar recursos, que nós temos um banco lá para administrar tudo isso, emprestar dinheiro para essas pequenas pessoas, para os pequenos negócios, e assim crescer a economia da nossa cidade. Porque a gente sabe que o emprego hoje não está tão fácil, está um pouco difícil. Nós temos que fomentar tudo isso para que as pessoas possam gerar trabalho e renda e a família melhorar seu padrão de vida. Eu quero voltar ainda à questão do Museu da Imagem e do Som. Inclusive por conta dessas visitas aos bairros, já há uma catalogação do que poderá ser ocupado. Como vai ser a distribuição dos espaços, por exemplo, para quem vai expor lá dentro? É assim, na parte do som, nós vamos, tem muitas pessoas aqui que tem coleção de som antigo, então as pessoas vão, elas vão doar, alguns emprestar em regime de comodato e outros adquiridos mesmo até sendo pago. A mesma coisa da fotografia. Nós temos muitas famílias aqui, a fotografia do Totó Barbosa, do Miller, de muitas pessoas, muitos grandes fotógrafos dos que estão ainda vivendo, como o Cândido Neto, o Luiz Mota. Então, da família desses que já faleceram, tem todo esse acervo. E aí a gente vai, nós vamos negociar para que seja colocado lá à disposição do museu. Ok, então, secretário Ricardo Bandeira. A Alexandra ficou empolgada aí com a Pina Coteca, porque ela pode expor os trabalhos de arte dela. Ela também, que é uma grande artista plástica, a Alexandra. Não por isso, mas também porque no nosso pauta cultural a gente sempre valoriza os artistas. É verdade. Que bom. Você quer falar, bom dia. Nós temos, bom dia, nós temos artista que tem exposição na Europa, que precisa colocar a exposição desde aqui, como o Lucid Albuquerque. É verdade. A Alessandra também está convidada. Pronto. Está aí, por favor. Obrigada. É um grande prazer. Obrigada, um bom dia. A Terezinha está bem servida de museu. Tivemos ontem a entrega do Museu Casa Aldilão Nunes e brevemente teremos aí o Museu da Imagem e do Som. Sacatar, mais uma vez, bom dia e obrigado pela participação. Bom dia, muito obrigado. Grande sucesso para vocês. Parabéns por esse programa de tanta audiência. Muito obrigado. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri